Quando você faz treino no domingo de carnaval, só nós treinamos, ninguém falta, ninguém reclama. Quando você marca o treino para segunda-feira de carnaval, às 9 horas da manhã, ninguém reclama. E vai estar todo mundo lá, inclusive eu, vou estar lá, não treino, mas estou lá apoiando. Acho que é o grupo que faz a diferença. Jobson está feliz, está feliz com o momento que ele está vivendo. Está entendendo o que ele está vivendo, está passando, que eu acho que é isso que é importante. Acho que o mais importante nessa nova fase do Jobson é ele entender o que está acontecendo com ele. E isso está acontecendo, ele sabe o que está acontecendo, ele sabe quais são os próximos passos. Ele sabe as tentações que virão em decorrência de quando ele estrear. Ele sabe quem são as pessoas que têm carinho por ele, que cuidam dele, que ajudam. E ele sabe quem são as pessoas que estão interessadas em dar tapinha nas costas, de aparecer do lado dele quando ele está bem na fita, como a gente diz. Então eu estou muito animado, estou muito esperançoso e estou muito contente porque ele está feliz. Eu acho que isso é o principal de tudo. Obrigado. 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 Obrigado.